Seu jeito te beija, eu fico pouca De gritar te amar, amar você Que pega minha casa, linda, amor Eu viajo nessa aventura Eu adoro amar você Que consente o seu carinho Sua voz assustinar Assim vai ser o meu domínio Suas mãos a me apagar Logra estou, logra estou Logra eu vou ficar de amor Logra estou, logra estou Logra eu vou ficar de amor Logra estou, logra estou Logra eu vou ficar de amor Logra estou, logra estou Logra eu vou ficar de amor Toda história de amor é igual, no começo é flores Tudo é perfeito, a gente pede o coração, se não ouvira rumores Mas a rotina, a gente traga a relação E com o tempo vai surgir nos efeitos Um cego em frente, o outro marca o teu irmão No nosso caso, nosso amor é desse jeito Só fazendo amor, só querendo amar Só fazendo amor, só querendo amar A gente briga, não tem medo, não se intriga, mas a gente ama A gente se ama A gente briga, não tem medo, não se intriga, mas a gente ama A gente se ama Só fazendo amor, só querendo amar Só fazendo amor, só querendo amar Só fazendo amor, só querendo amar